Em menos de uma semana, três instituições do jornalismo americano trocaram de mãos. O Boston Globe foi comprado por um bilionário empresário de esportes. A combalida revista Newsweek foi parar nas mãos de dois empresários digitais, com supostas ligações com um evangélico coreano que se apresenta como a segunda encarnação de Jesus Cristo. E o Washington Post, o jornal que derrubou o presidente Nixon, foi comprado por Jeff Bezos, o fundador da Amazon. Na capital americana, é difícil acreditar que o segredo da venda do Post para Bezos tenha sido tão bem guardado. O jornal teve um prejuízo de 40 milhões de dólares só no primeiro semestre deste ano e sofre perdas contínuas desde 2006. Numa carta publicada pelo jornal, Bezos disse que vai manter a equipe administrativa e editorial e continuar morando em Seattle, onde comanda a Amazon, que teve receita de mais de 60 bilhões de dólares no ano passado. Além de dedicar tempo a uma empresa espacial que vai promover voos tripulados e a um relógio de 10 mil anos, um projeto que convém a um empresário disposto a perder dinheiro e pensar no longo prazo. A Amazon, fundada em 1995, deu prejuízo durante sete anos. A notícia da venda do Post provocou nostalgia pela história deste jornal, que passou 80 anos nas mãos da família Graham, enfrentou a Casa Branca na investigação do escândalo Watergate, que expulsou seu morador de lá e inspirou o filme Todos os Homens do Presidente. Provocou a esperança de que um empresário para quem os 250 milhões desembolsados na compra não passam de uma fração de sua fortuna tenha planos de viabilizar o Post no século XXI. E provocou desgosto nos que lembram que a Amazon dizimou a indústria de livros, tanto para editoras como livrarias. A venda do Washington Post não pode ser definida pela transação financeira. Por que Jeff Bezos quer comandar o mais importante jornal da capital americana? Afinal, o gigantismo da Amazon gera interesses de todos os tipos, sobre impostos, sobre leis de monopólio, sobre a questão de privacidade e também sobre condições de trabalho. Há várias explicações possíveis, mas nenhuma delas tem a ver com o puro interesse pelo papel social do jornalismo. De Nova Iorque, Lúcia Guimarães. Lúcia Guimarães. Lúcia Guimarães. Lúcia Guimarães. Lúcia Guimarães.